Simbora A mulher que eu quero é uma doce paixão Deixando lembranças no meu coração Não me olhe, não me queres, não me dá seu amor Não quero seu corpo nem seu calor A mulher que eu quero é uma doce ilusão Só me faz de brinquedo da sua coração Não vou mais pintar seu nome Nem vou ficar chorando Estou apaixonado Você está me deixando Não vou mais pedir que pode E vou ficar esperando Cruzou o meu caminho E eu seguirei caminhando Caminhando para a estrada não te encontrei E os teus olhos negros não esquecerei Faz tempo que eu tenho a doce paixão Deixando lembranças no meu coração Não me olhe, não me queres, não me dá seu amor Não quero seu corpo nem seu calor A mulher que eu quero é uma doce ilusão Só me faz de brinquedo da sua coleção Não vou mais pintar seu coração Não vou mais gritar seu nome Nem vou ficar chorando Estou apaixonado Você está me deixando Você está me deixando Não vou mais pedir que pode E vou ficar esperando Eu sou o meu caminho Eu seguirei caminhando Eu sou o meu caminho Abertura